Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje do Natal Solidário com catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua em São Paulo. É a quinta vez que a presidenta vai ao evento. A celebração ocorre durante a Expo Catadores na capital paulista. Vamos ao vivo ao Centro de Convenções do AIMB. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. Bom dia, Carandina. Olá, muito bom dia a você e a todos. Malu, daqui a pouco aqui na Expo Catadores, a presidenta Dilma Rousseff anuncia ações que vão atender diretamente a população em situação de rua e os catadores de material reciclável, como, por exemplo, a oferta de vagas do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, para capacitação de catadores. A presidenta também vai fazer a entrega de diplomas aos 11 formandos da primeira turma do Pronatec População de Rua de São Paulo e vai fazer a entrega do prêmio Cidade Pro Catador, criado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, para promover práticas que promovem a inclusão dos catadores de material reciclável. Nesta segunda edição do prêmio, puderam se inscrever municípios e consórcios intermunicipais e os vencedores foram as prefeituras de Manhumirim e Brasópolis, em Minas Gerais, Londrina, no Paraná e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Essas iniciativas vencedoras vão receber financiamentos de até 120 mil reais da Fundação Banco do Brasil para projetos conjuntos entre as prefeituras e associações ou cooperativas de catadores. Além disso, o governo da Bahia e a Prefeitura de Rio Branco, no Acre, assinam convênios com entidades para a inclusão da população em situação de rua. O Ministério da Justiça assina um convênio com a Defensoria Pública para Atendimento Itinerante e vai ser lançada a campanha Saúde e População em Situação de Rua, um Direito Humano. Malu. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a celebração do Natal dos Catadores de Materiais Recicláveis e População em Situação de Rua, evento que vai ter então a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carandina.